MÚSICA Beijo, hotel É VUCO, 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 VU Bucu 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 bucu, vai É bucur bucu 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 Vai 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 É bucur bucu 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 Chora, Edão Vem pra cá meu irmãozinho Tudo bravo La Cocarátia Mostra a gente do México para todo o Brasil La Cocarátia Prontinho As mulheres de hoje em dia Tão facinho, facinho, os homens de hoje em dia Tão facinho, facinho, as barrigas de hoje em dia Tão facinho, facinho, as bebinhas de hoje em dia Tão facinho, facinho, é só olhô, beijô, motel Era buco, 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 ar da nada Bucu, buco, 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 ar da palentinha, vai Bucu, buco, 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 la cucaracha Bucu, buco, 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 ai Ela senta, ela quica, ai, ela senta, ela quica, ai, ela senta, ela quica, batendo em minha barriga Ela senta, ela quica, ai, ela senta, ela quica, ai, ela senta, ela quica, batendo em minha barriga Bucu, 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 ardonada Bucu, 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 era polentinha, vai Bucu, 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 ardonada Diretamente do México para todo o Brasil Obrigado os meninos da Pauletina do Arroz Valeu meu parceiro Hugo Bravo Aquele abraço pra Rosmel